De uma só vez, duas novidades foram inseridas no circuito profissional do Rainbow Six. Azami e Sans, que são dois operadores de lados opostos, mas desenhados pra balançar o meta. Porém, Azami acabou balançando demais e o Sans até bem pouco do que o esperado. Nesse vídeo a gente vai discutir como esses operadores novos estão aparecendo no jogo e se eles precisam de mudanças ou não. Vem comigo que tá começando mais um vídeo, só não se esquece de passar lá na Twitch e deixar o subzinho pra resgatar o amuleto do canal GC Gamer, hein? Não perde tempo, bora! Pois é, rapaziada, Vector Glare tá aí no final da sua vida útil e tem alguns probleminhas novos no balanceamento do Seed, chamados de Azami e Sans. Um que tá muito forte e o outro que tá bem fraco. Pra vocês entenderem toda essa história, vamos lá. Há mais ou menos umas 6, 7 semanas, começou um super bafafá de uma galera afirmando que a Azami precisava receber nerfs porque dava muito OP e o estado atual dela não é nem perto de OK. E com isso eu fui no Twitter descobrir a opinião da galera com esse tweet, onde eu digo que no meu ver a Azami tá forte, mas não OP. Com isso muitas pessoas concordaram e muitas pessoas discordaram dessa opinião, incluindo diversos profissionais que apareceram lá explicando por que acham ela tão OP. E o principal ponto é porque a Azami traz de volta aquele meta dos 20 segundos que existiu no ápice do goio. Então você precisa remover arame, escudos, SDA, fio de choque e agora 5 barricadas pra daí sim tentar chegar até a área do plant do desativador. Além disso eu esperei pra gravar esse vídeo até porque o Nesk chegou a comentar que eu deveria esperar o BR-6 começar pra ver como a Azami se desempenha. Até porque um operador ele é utilizado de formas diferentes na casual, ranqueada e competitivo. Inclusive só deixando bem claro, a ideia desse vídeo não é invalidar a opinião de ninguém, viu? É simplesmente mostrar a minha opinião e mostrar algumas coisas pra ajudar vocês a formarem a de vocês. A ideia não é dizer que eu tô certo, se o Nesk tá certo ou coisa do tipo. Num debate o único intuito é apresentar opiniões diferentes pra gente saber a opinião da grande massa e só, tá ligado? Então sem besteira nos comentários porque a galera fica meio eufórica quando a gente debate com opiniões diferentes. Então feito, esperei essas primeiras semanas de competitivo serem concluídas pra gravar esse vídeo, pois novamente, digo e repito, a Azami está forte mas não OP. O porquê de eu achar isso é parecido com o top-band do ataque na Ranked. O Jacal, ele é parecido com o Azami pois são dois operadores chatos e incômodos de se enfrentar E os operadores, eles começam a ser mais chatos quando eles são acima da média. E operadores como o Thatcher, além de chatos, eles são super fortes, como as MPs que counteram toda a defesa exceto capachos da Frost, escudos e espelhos da Mira. Então aqui sim, esse é um operador OP porque ele é super forte e bem difícil de se counterar. Sabe outro operador do que foi OP? O Lion em 2018. Quem jogou vai lembrar que na época que o Lion chegou ele demorava alguns segundos pra escanear alguém, mas durante 3 segundos de descanso, se você se mexesse um pouquinho, você ficava explotado com a sua silhueta aparecendo pra todos os atacantes do mapa. Isso sim era roubado. Agora consegue entender porquê eu acho que a Azami tá longe de seu OP? Porque ela tem diversos counters e tals, mas isso não torna ela super poderosa, e sim chata de se enfrentar. Até porque ninguém gosta de ter que ficar destruindo paredezinha faltando 30 segundos pro round acabar, correndo o risco de levar uma C4 ou coisa do tipo. Então vamos lá, entendido o porquê de eu achar a Azami acima da média e não OP, a maior sugestão de mudança que eu vi os prós pedindo é que as barreiras da Azami se desfaçam depois de uns 30 ou 40 segundos, como a barreira da Sage do Valorant, que fica lá e caso não seja destruída, depois de um tempo ela simplesmente se desfaça. E de primeiro momento eu confesso que eu não fui muito a favor dessa ideia até porque não fazia muito sentido, porque não é um gelo a barreira, é um gás composto que foi solidificado. Então fui pesquisar e realmente faz sentido se desfazer depois de um tempo. Só que eu comentando isso no Twitter eu vi uma galera dizendo que é melhor balancear o operador do que se apegar ao fato realismo da parada. E até uma galera dizendo que eu queria saber mais que jogador profissional, mano, tipo, what the fuck. E calma, porque a gente cai um pouco em contradição aqui. Porque se a gente for balancear tudo baseado no game e não no realismo, então por que a mudança do Smoke sofrer dano com o próprio gás não fazia sentido? Ah, porque ele tem uma máscara e um filtro que permitiria respirar no gás dele, mas se for em prol do balanceamento, qual o problema? Percebe a contradição? Outro ponto que até gerou vídeos do Henrique e do Nerd falando a respeito aqui no YouTube, se a gente limitar apenas discussão de balanceamento apenas jogadores profissionais, ferrou. Porque você, eu, todos nós que jogamos casualmente não teremos voz no desenvolvimento do jogo. Então onde estaria a nossa razão em julgar a Ubisoft por ouvir apenas as profissionais, entende? Sem contar que eu não sou um jogador profissional e nem quero ser, mas eu joguei o R6 todos os dias durante esses últimos 6 anos e isso resultou em 6.500 horas investidas. Então eu vi muita coisa e aprendi muito em casual, ranqueadas do Prata ao Dima, então eu tenho o direito de opinar no balanceamento dos operadores assim como você também tem. Então não caia nessa besteira de, ah, o cara é profissional, ele sempre vai ter a razão. Não. Você pode e deve expor a sua opinião e não deve ficar só concordando com tudo que um prós diz de olhos fechados, até porque os caras, eles balanceiam o jogo deles não pra ranqueada, e sim pro competitivo. Então quando você vê um Pengu opinando e sugerindo mudanças pra Ubisoft, pode ter certeza que ele fazia isso bem mais pra melhorar a experiência de trabalho dele do que a nossa ranqueada. Então até se você for um player casual, você tem que falar, porque é assim que funciona o debate. Novamente todo mundo expõe a sua opinião de forma respeitosa, e a Ubisoft pega uma média daquilo pra balancear o operador pra todo mundo. E não fiquem preocupados por eu ser uma pessoa pública e ter uma opinião diferente de vocês. A Ubisoft não nerfou a P10 Rony só porque o MaceJ pediu, nem nerfou o Lion em 2018 só porque o Fabian da antiga Penta pediu. Pra uma mudança acontecer pode ter certeza que muita gente com relevância por trás disso enche o saco da Ubisoft. E nem precisam ser pessoas super famosas, às vezes os jogadores tudo pedindo, ou os criadores de conteúdo com poucos seguidores mesmo, pra uma mudança acontecer vai muito além de um criador de conteúdo pedir uma mudança. O Lion mesmo só foi o primeiro operador a tomar 100% de banrate no competitivo com todos os profissionais pedindo nerf pra ele na época. E até hoje culpam o Pengu e o pessoal da Penta por terem chorado e serem tipo os vilões da história, sabe? Mas enfim, vamos falar de mudanças que eu acho que é pra isso que vocês estão aqui. A começar com a Azami, esse é um caso complicado, a Azami particularmente não deveria ter 5 barreiras, mas 3 ou 4 no máximo pra ficar mais alinhado com os outros operadores. Da mesma forma que eu não acho ideal que o Flores tenha 4 fucking drones explosivos. 2 ou 3 mesmo aqui já tava perfeito, mas enfim, isso daqui é debate pra outro vídeo. E eu tinha até discordado de começo, mas assim como os prós eu acho que seria uma mudança interessante fazer as barreiras se desfazerem depois de um tempo. Mas aqui eu acho que seria interessante mesmo os 30 ou 40 segundos. Até porque se fosse muito rápido perderia sua utilidade, eu acho. Com o Sense agora eu venho jogado bastante com ele e aqui eu tenho muitas sugestões melhores. Pra começar, o básico é diminuir o recuo da nova POF9. Porque não é que o recuo esteja incontrolável, mas a arma já não é das melhores e ainda tem um recuo super complicado, aí é de cair o negócio da bunda. E outras mudanças ficam nos projetores R ou U. Porque pra quem não jogou com um Sense talvez não saiba, mas existe um problema com os projetores que eles sempre vão esbarrar em alguma coisa que não deveria atingir. Assim fazendo você errar diversos pixels que não deveriam ser invalidados. Então comecem corrigindo esse problema e pra ajudar, adicione um traçado pra saber onde o gadget vai preencher. Da mesma forma que o gadget da Raze, do Valorant, a nossa brasileira, vai mostrando qual o trajeto que o gadget dela vai seguir. É um detalhe extremamente bobo, mas que faria facilmente a diferença da gameplay com o Sense, que já saiu inclusive Gui aqui no canal falando a respeito do operador e te mostrando algumas curiosidades dele. Clica aí acima nos cards pra você ver mais informações a respeito e talvez mudar a sua opinião a respeito dele. E enfim, essas são as minhas ideias de balanceamento pra esses dois operadores, eu ainda tenho uma lista de mudanças que eu gostaria de sugerir, mas isso a gente vai deixar pra um outro vídeo. Novamente, eu não quero ser o dono da razão ou invalidar a opinião de alguém, apenas fazer você perceber que você tem o direito e deve falar suas opiniões também. E claro, muito obrigado pelo debate lá no Twitter, eu sempre acho muito legal debater esses pontos e entender melhor a opinião de vocês a respeito do jogo. Inclusive, já aproveitando, comenta aí abaixo se você concorda com o conteúdo desse vídeo ou se você tem uma opinião completamente diferente. Comenta aí abaixo que eu vou tá dando uma olhadinha depois nos comentários de vocês, contanto que não sejam super carinhosos, entre aspas, como a gente sabe que às vezes costuma ser, né? Mas ó, por enquanto é isso, galera. Eu vou ficando por aqui, mas se você gostou desse vídeo, não se esqueça por favor de compartilhar com seus amigos para me ajudar um feedback positivo, tá certo? Eu me chamo Gabriel Sertiqueira e esse foi mais um vídeo do canal de segmento pra vocês. Espero muito poder voltar com a sua presença no próximo vídeo e até mais, galera. Tchau, tchau.